Olha, safadeixo, olha Fala, safadeixo, beleza? Desce aqui na voz E hoje eu vou te ensinar a tocar forró aqui na Helldrum Vou te passar 4 ritmos diferentes, beleza? Por que você vai passar ritmo, Desce? Por que você não me ensina uma música completa, pelo amor de Deus? Então, fica melhor pra você aprender o ritmo Porque com o ritmo você toca várias músicas Se eu ensinar só uma música, você vai aprender só uma música, entendeu? Então, é melhor te passar o ritmo Que você pode tocar várias músicas aí que você quiser E acho que fica mais interessante, entendeu? É verdade Os estilos aqui vai ser mais pro forró, batidão, esse estilo assim Porque são os estilos mais difíceis, né? De se tocar Então, se você aprende uma parada mais difícil Quando você vai fazer o mais fácil Fica bem mais fácil, né? Porque é pela lógica Então, se você já curtiu a ideia do vídeo Já deixa o like aí, mano Deixa o like aí pra nós E qualquer dúvida que você tiver Você pode comentar aí que eu vou estar te respondendo Tranquilo? Não esquece do like aí pro DS Se você quiser ser um aluno Primeiro o link na descrição Faça a sua inscrição lá E venha ser um dos alunos meus Venha aprofundar mais No mundo da bateria virtual Beleza? Sabe a desse? Então, simbora pro vídeo O primeiro ritmo que eu vou te ensinar Vai ser esse ritmo aqui Que o nome dele é A galera chama de forró romântico, tá ligado? É esse aqui, ó Se liga Esse ritmo aqui é daquela música Romance desapegada Acho que você tá ligado em qual que é Enfim, vamos lá Você vai usar aqui o kick A caixa Chimbal fechado E chimbal aberto Beleza? E não tem erro não Vou fazer bem devagar E você vai me acompanhando aí, ó Se liga Vai começar aqui, ó Nos dois, ó Kick e chimbal fechado, né? Fazendo isso aqui Tá ligado? Primeira parte Aí vai de novo Bem devagarzinho, vai Não tem erro não, mano Faz isso aqui bem devagarzinho Que você vai pegar o jeito aí Beleza? Se você não conseguir fazer uma coisa com a mão E uma coisa com a outra É porque você tá fazendo muito rápido, entendeu? Tem que fazer devagar E ir por parte Entendeu? Primeiro os dois juntos Aí depois esse Aí tá Entendeu? Um de cada vez Faz bem devagarzinho Faz bem devagarzinho aí Que não vai ter erro, beleza? Só fazer devagar E ter paciência Mas não pode ter pressa não Você não começa a casa pelo teto Você começa pela base Esse ritmo que eu te passei agora, né? Com esse chimbal aberto assim Você vai usar na parte do refrão Aí antes do refrão da música Você vai usar esse aqui, ó Se liga Beleza? Então você vai usar Esse com o chimbal fechado É a mesma coisa que o bumbo encaixa, né? Tu, 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 ta, tu Tu, 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 ta, tu Aquilo fofotoba de sempre A diferença é que você vai ficar marcando Esse chimbal fechado aqui, tá ligado? Então vai ficar assim, ó Tu, tu, tu Pá Tu, tu, tu Pá Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tá Bem devagarzinho, ó Tu, tu, tu Tá Tu, tu, tu Tu, tu Tu Tu, tu, tu Tá Tu Tu, tu Tu, tu Tá Tu Tu, tu Esse ritmo aqui você vai usar Antes do refrão da música Aquilo lá era no refrão Esse aqui é antes do refrão É a variação do forró romântico Aí depois que você pegar esses dois E já estiver bom Já estiver craque nos dois Aí você pode fazer ele com chimbal assim, ó Tá ligado? Isso aí vai de você mesmo, entendeu? Então você vai ter que pegar isso por si só Mas eu vou te mostrar aqui como que é ele dessa forma Só que mais lento Vai ficar assim, ó Ele lento fica assim, ó E esse com chimbal dessa forma aqui Você viu que ele fica bem mais swingado Fica bem mais da hora Não é todo mundo, né? Se você for iniciante Você não vai conseguir pegar isso aqui logo de cara Porque é mais complicado, entendeu? Então eu sugiro você pegar os outros dois lá primeiro E depois você pega isso aqui Próximo ritmo vai ser aquele ritmo do Rasta chinela, tá ligado? Aquela banda rasta chinela Tem uma virada Então é a banda que tem Essa virada muito doida O ritmo dessa banda É esse ritmo aqui, ó Se liga A gente vai usar aqui o chimbal fechado Chimbal aberto Bumbo e caixa Começa com o chimbal fechado E kick, né? Que é o bumbo Tu Tspatu Aí fazendo o ritmo na boca igual eu aí Pô, não deixa só eu passar vergonha, não Tu Tspatu Tatu Tspatu Tatu Tspatu Tatu 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 Tem muito segredo, não, esse ritmo aqui Isso aqui você também vai usar na parte do refrão, beleza? Tum 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 Aquela variação lá com o chimbal aberto, a gente vai usar no refrão da música. E a variação antes do refrão da música vai ser essa aqui, com o chimbal fechado. Se liga. Oh meu Deus, tá passando um carro de som aqui do nada. Ele devagar fica bem assim, ó. Começa no kick. Tum 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 Aí você vai pegando e vai fazendo mais rápido Eu não dou conta de cantar e tocar, meu Deus, eu sou muito ruim nisso Isso aqui você vai usar antes do refrão da música Agora vamos pro terceiro ritmo O terceiro ritmo não vai ser de forró não Vai ser o ritmo de batidão romântico, tá ligado? Tinha me pedido pra fazer um vídeo lá sobre esse ritmo Na verdade me pediu pra tocar a música É ensinar a música Só que eu vou ensinar o ritmo que fica melhor A gente vai alterar o pad aqui e vai colocar o bloco sonoro, tá ligado? Vem aqui e coloca esse bloco sonoro E aperta aqui Que aí fica com esse trequinho aqui, ó É o ritmo de batidão romântico, né? É igual eu falei Eu vou passar uma das variações dele aqui Bem rapidão, vai ser mais uma parada Um ritmo mais extra Porque senão o vídeo fica muito grande Vai ser esse ritmo aqui, ó Vai começar no kick, né? Tem que usar o kick, chimbal Esse tom 3 Flow, né? Que é o tom 4 E o bloco sonoro É bom colocar assim o celular Pra ficar mais fácil de você usar os dedos, né? Vou fazer devagar aqui E você tenta acompanhar aí, beleza? Aí você vai fazendo isso, tá ligado? Começa bem devagarzinho aí Tentando me acompanhar Faz o ritmo com a boca também Que aí você decora o ritmo mais rápido, entendeu? Então fica melhor pra você ir pegando Entendeu? Fica bem mais fácil Aí vai fazendo devagar, ó Aí é só repetir, tá ligado? Começa e repete Começa e repete Esse ritmo aqui foi mais um ritmo extra mesmo, tá ligado? Porque não tem nada a ver com forró isso aqui Mas tinha uma galera que tinha me impedido, né? Então eu trouxe aí E aí se você quiser aprender É legal também Porque é um ritmo diferente, né? Todo ritmo que você aprende É legal pra quando você for tocar outro ritmo Outra música Você já vai tá, né? Mais amalanhado aí Então vamos pro último ritmo, cara Eu queria lembrar você Que eu tenho um treinamento online, cara Onde eu ensino passo a passo aqui Igual eu tô ensinando aqui A diferença é que é com cifra, né? Que fica bem mais fácil Eu ensino com as cifras Tudo certinho Caso você tenha interesse, cara De ser um dos meus alunos, né? De fazer parte A gente tem grupo lá Exclusivo pra alunos também Tem o bônus do kit angelical Tem aulas com o meu parceiro tech, né? Pra ensinar você a montar esses kits, né? Tem aulas com o meu parceiro nilkson também Que ele dá as dicas lá Que ele nunca deu pra ninguém, né? Essas dicas No caso é as dicas, gente Não é outra cor não Ou você fica com besta ou besta Clica no primeiro link aí da descrição Aproveita os cupons que tiver aí Eu vou deixar os cupons no comentário fixado Caso tenha algum Eu vou deixar no comentário fixado Se não tiver Aí você entra na descrição Fechou? Vamos pro último ritmo aí Que é o ritmo do safadão É um ritmo mais complexo, né? Porque eu sei que tem a galera aí Que quer um ritmo mais difícil Um trem mais difícil Ah, Diego Eu já sei tocar isso aí Que você faz Beleza Então eu vou passar um negócio aqui Que você não sabe E vai ser uma variação Do ritmo do safadão É isso aqui, ó O chimbal aqui é diferente, hein? Eu tinha feito um tutorial, né? Com o chimbal assim Agora o chimbal é meio que ao contrário, né? Começa no aberto E termina fechando, ó Meio Aquele chimbal meio Querendo abrir e fechar ali ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer devagar aqui E você tenta me acompanhar aí Beleza? Lembrando que esse ritmo aqui É um pouco mais avançado Se você ainda não assiste as outras aulas É bom você assistir as outras aulas Pra entender Se você quiser tentar também Pode tentar Beleza, safadejo? Esse ritmo aqui Você vai usar antes do refrão da música Bem da hora Eu não passei ele tão lento assim Porque eu ainda tô meio que aprendendo Essa variação desse ritmo também Tá ligado? Mas o que acontece? Você pode diminuir a velocidade desse vídeo Na hora que eu estiver fazendo Pra você fazer isso Beleza? Você diminui a velocidade do vídeo Pra ficar mais lento ainda do que eu passei Pra tu pegar mais fácil Fechou? Se você quiser mais vídeos como esse Comenta aí Qual o tutorial Comenta aí Qual o ritmo que você quer aprender Qual é a música que você quer aprender Comenta aí Pra eu estar sabendo O que vocês querem Posso estar fazendo uma seleção aí Pra estar trazendo aqui Pro canal Pra vocês Beleza, meu parceiro? É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo Eu tinha esquecido De pedir a inscrição Pô Se o cara for novo Ele vai só assistir E ir embora Ô meu Deus do céu Se for novo Se inscreve Downloads de kits Tem lá no meu Instagram Tem aqui na descrição também E eu vou ficando por aqui Qualquer coisa Comenta aí Tamo junto Manda mensagem no Instagram Telegram e tudo aí Que nós responde Beleza, Safadeixo? Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau